Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, vamos começar o vídeo hoje já fazendo almoço? Eu não vou confessar que eu não tô muito animadinho. Você vai comer sim. Nossa senhora, parece criança, gente. Porque eu falei pra ele que eu vou fazer uma lasanha de berinjela, porque tem duas berinjelas, e eu quero fazer essa lasanha de berinjela. Falou que não gosta. Não sou fã. Já comeu? Já. Ah, porque às vezes ele fala que não gosta e nunca nem comeu. Vai comer sim. Ah, é que eu sou criança, né? Eu acho. Ô, menino, tem pimentão, que eu posso fazer um pimentão recheado. Hã. Tem berinjela, que eu posso fazer uma lasanha de berinjela, ou você come quibe com arroz, que sobrou quibe. Não, vamos pra berinjela então. Ah, ele vai comer a berinjela. Ele até falou, não, fez um filé de frango pra mim. Eu falei, eu não vou fazer dois pratos não. Tá, que já basta a Vilma, a galinha, que eu tenho que ficar fazendo comida pra Vilma. Ai, fui lá agora, gente. Meu Deus do céu. Ela queria, porque queria comer o milho, mas ela queria bicar. Aí ela pega meu dedo, achando que é banana. E eu fui lá hoje, fazia tempo que eu não ia lá, a Neiva veio correndo pra me bater. Eu tava agachado, dando comida pra Vilma, só ouço o Gabriel dando um grito. Todo arrepiado, a Neiva tentou defender os filhotinhos, mas o Miguel, ele tá muito maior que a Gigi, né? É, eu estranhei, eu falei, gente, fazia bastante tempo que eu não ia lá. Aí eu falei, Henrique, mas o Miguel tá muito maior que a Gigi, a Gigi tá muito pequenininha. E ela pia demais ainda. Eita que a cebola ardeu o olho aqui, viu? Gente, eu vou fazer um molho de tomate aqui. E aí depois o Gabriel vai lá mostrar pra vocês, ele pegando a Gigi no colo. Ah, vou. A Neiva me bate. Só um minutinho antes de me recompor aqui, que essa cebola ardeu o meu olho. Isso aí, vamos lá. Piquei uma cebola aqui, vou deixar ela... Nossa, coloquei... Gente, minha intenção era fazer um prato mais saudável. Então eu vou fazer uma lasanha de berinjela. Nossa, mas eu fiz muita manteiga, né? Então, olha pessoal como que fica. Então eu vou fazer uma lasanha de berinjela com queijo branco. Por cima, eu vou sim colocar um pouquinho de mussarela, porque eu não sou obrigado a nada. O kiber é saudável que a gente come essa semana. A gente está tentando ser mais saudável. Então a berinjela, eu vou fatiar ela bem fininha. Então eu vou fazer assim, como se fosse a massa. Embaixo eu vou colocar a camada do molho, que eu vou fazer agora. E em cima, berinjela, molho de novo. Aí eu venho com queijo branco. Não vou colocar presunto, porque eu acho que eu não tenho. Mas se eu tiver, eu coloco um pouquinho sim. Ah não, acho que a gente não comprou embutido dessa vez. A gente falou que salsicha a gente não vai comer mais. Presunto. Não, não, nunca mais. Ah, tá falando, não, nunca mais. Já tá mudando. É, eu acho que não dá pra se proibir de nada. Ontem eu estava louco pra comer. O que eu vi na televisão que a gente estava assistindo? Alguém estava comendo alguma coisa. Ah, era churrasco. Eu falei, meu Deus, que vontade. Aí depois eu vi no Instagram, cheesecake. E parece que quando você coloca na cabeça que você não vai comer essas coisas. Dá mais vontade, gente. Então não vou falar que eu vou parar de comer, não. Vou colocar um pouquinho de sal aqui nessa cebola, pra ela ficar bem douradinha. Depois eu venho comer o molho. Vou colocar um pouquinho de requeijão. Já estão mudando os hábitos saudáveis. Vocês vão ver só que vai ficar uma delícia. O Gabriel vai amar e vai pedir pra eu repetir depois. Prontinho, gente. O molho tá pronto. Mostra aqui dentro, Gá. Que delícia. O Gá foi lá pegar manjericão, né? Porque precisa ter um manjericãozinho. Aí, o que eu fiz aqui? Eu dourei bem a cebola na manteiga, com salzinho. Ela ficou bem douradinha. Daí eu coloquei o molho de tomate. Temperei com sal, pimenta do reino. Coloquei umas duas colheres de requeijão, só pra ele não ficar ácido. E o manjericão. Só isso, bem neutro. Agora eu tenho duas berinjelas aqui. E eu preciso fatiar elas, assim, bem fininhas. Eu não consigo. Vem com a faca? Eu vou tentar. Eu vou tentar tirar aqui. Aí eu peguei já essa bacia com água, pra ela não escurecer, né? Porque eu vou tentar fatiar todas primeiro, pra gente ver como que fica. Ah, eu acho tão difícil por conta das minhas facas. Eu já falei aqui, né? Que eu vi um vídeo, tem um menino que ele só fica picando legumes, fatiando legumes. Você falou, eu lembro disso. Faz tempo, nem lembro o nome dele. Gente, mas ele usa umas facas só por Deus. São maravilhosas. Então, eu vou tentar usar esse fatiador aqui. Eu acho que vai rolar. Você só tem que pegar o jeito que você vai, a posição da berinjela. Ave Maria, aí a pessoa já começa causando. Eu queria... É, assim, né? Vamos tentar. Vamos ver. Eu acho que rolou, hein? Mas só descascou. Pera aí. Eu queria ela fina, mas não... Será que você não tem que descascar antes? Não. Eu faço com casca. E aí? Eu acho que tá rolando, Henrique. E bem fininho ficou, né? É. Vamos tentar aqui. Deixa eu encostar ele na parede. Porque aí ele não fica escorregando da minha mão. Vamos lá, gente. Vou tentar aqui. Se eu quero, você não vai conseguir tirar. Gente. Ô, meu Deus do céu. Ah, dá certo. Sabe o que você pode fazer? Coloca alguma coisa atrás. Isso. Agora vai. Vamos tentar, gente. Tem que fazer com uma força, assim, porque senão o meio não vai. Ai, vai ficar uma delícia, Gabriel. Você vai amar. Porque eu acho que o Gabriel não gosta. É da berinjela grossa. Olha. Nossa senhora, ficou... Qual o nome daquele que a gente faz? Carpate. Carpate. Mas não era isso que eu ia falar. Carpate de berinjela. Aquele que a gente fez com coco quando a irmã tava aqui. Ah, ceviche. Ceviche. É, mas não é ceviche não que eu queria falar. Era aquele negócio bem fininho. Vou deixar de molho aqui na água pra ela não escurecer. Vou fazer com essas duas aqui. Vamos ver quanto que vai render. Deu tudo certo. Ela ficou bem fininha. E aí eu fiz com queijo também. Com queijo branco. Que não deu muito certo. Algumas fatias saíram. Eu acho que deu. Mas, ó. Ele picota. Mas tudo bem, gente. Né? Vamos, então, colocar o molho no fundo da travessa. Esquema de lasanha. Ai, o molho tá bem cheirosinho. Mesmo esquema de lasanha. Não vou fazer muito grande, né, Gabriel? Não quer? Então, assim, molho no fundo. Daí a gente vem com uma camada de berinjela. Porque o que cozinha a berinjela é como a massa, né? O que cozinha a massa é o molho. Ah, tá. Então, o molho em cima, o molho embaixo. Só que eu acho que tem muita berinjela. Ó, ela até escurece muito rapidamente. Olha como ficou fininha. Dá pra ver? Dá. Não dá pra congelar? Ah, eu não sei. Não gosto. Depois você toma essa água aqui da berinjela. Faz bem. Ó, então o que eu fiz? É, molho, berinjela, né, que é a massa. Molho, agora veio com queijo. Não tem presunto, né, Gabriel? Não tem. Então tá bom. Ó, gente, o queijo deu certo até. Lógico que deu. Ficou bem, bem fininho, ó, o queijo branco. Ou melhor, queijo frescal? Qual que é esse? Esse é o frescal. Pronto, ó, não ficou muito. Olha, filma esse tanto de berinjela que sobrou. Nossa, sobrou muito. Nossa. Com uma berinjela dava, hein? Eu tenho que fazer alguma... É, que na verdade eu fiz ela bem fininha e eu fiz bem pequena essa lasanha. Eu ia colocar a mussarela, não vou. O que eu acho que... É, não tem necessidade nenhuma, eu acho. O que eu acho que eu devia ter feito era ter, acima da berinjela, ter colocado um azeitinho, né? Então eu vou colocar agora. Vou só forrar aqui com azeite. Eu pensei na mussarela porque aí ia ficar mais bonitinho, né, em cima. Mentira, por causa do gosto. Mas tudo bem. Jesus, o pano de prato ligou o negócio. Eu louco. E agora eu vou colocar o papel alumínio e levar no forno. Vamos ver, eu acho que meia horinha já acabou. Ficou pronto, olha lá. Tô cortando. Vamos cortar bonitinho. Vai. Ai, gente, o cheiro está maravilhoso e a gente está com fome. Nossa, tô morrendo de fome. Tcharam. Ai, não cortei direito. Veio uma berinjela inteira. Ó, que beleza, gente. Cara de valsanha eu tenho. Bom dia, gente. Hoje a pessoa resolveu madrugar. Então eu estava esperando o dia amanhecer. Acordei no escuro, fui ler um pouquinho. Agora eu estou esperando começarem, a vida começar neste lugar. Para eu fazer meu barulhinho, né? Porque eu gosto de fazer um barulhinho. Então o que eu vou fazer? Ontem, primeiramente, a lasanha... Gente, que frio. Primeiramente, que a lasanha de berinjela ficou uma delícia. O senhor Gabriel comeu, que repetiu. A gente acabou com a travessa no mesmo instante, tá? A gente não sobrou para mais tarde, não sobrou para outro dia. Então assim, hoje, eu... Ontem à noite, a minha vizinha me pediu esterco para ela colocar na horta, esterco de galinha. Aí eu até brinquei. Eu falei assim, quem diria, né? Que nessa altura do campeonato estaríamos pedindo esterco, né? Cocô de galinha. Poderíamos estar pedindo uma xícara de açúcar, mas não. Enfim, eu tenho bastante esterco lá, que já está curtidinho. Mas acaba misturando com pena, com feno, com milho, né? Então, eu quero peneirar esse esterco. Olha lá, as pepinas podem me ver. Então eu quero peneirar esse esterco para ele ficar assim, bem soltinho. Só que eu não tenho aquelas peneiras de pedreiro, sabe? Eu ia comprar, mas estava R$50. Eu falei, ah, R$50, achei caro. Porque aí dava para eu comprar cinco rosas do deserto por R$10. Então, eu tenho esse galão aqui, ó. Que eu estava com esse galão com água, derrubei e ele quebrou. Vocês imaginem só, né? Então eu vou tentar cortar ele assim no meio, ó. E fazer vários furinhos. Então, eu trouxe aqui o meu ferro de solda. Vou conectar aqui. Vamos tentar, gente. Vamos tentar fazer uma peneira aqui. Uma gambiarra improvisada. Aqui nesse pote eu trouxe umas pedrinhas hoje, que eu vou mostrar para vocês. Eu queria um ferro. Queria um ferro para eu deixar ele apoiado. Quer ver? Eu vou deixar apoiado aqui na tesoura, porque ali está molhado. Ou eu dei... Deixa eu ver. É, eu vou deixar ele apoiado aqui na tesoura mesmo. E eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês que essa aqui estava esburacada, ó. Então, eu coloquei umas pedrinhas aqui. Porque eu acabei pegando pedra desse vaso para... Ó, gente. Vai florescer. Vai florescer. Olha que coisa linda. Vai dar muita flor. Aí eu tenho essa branca aqui, ó. Mas choveu. E aí, olha o que acontece. Mas parece que a flor dela é bem grande. Essa outra aqui está floridinha. E é isso. Minhas sementinhas estão ali. Deu uma chuvinha. Então, foi bom mesmo, porque já estava na hora de molhar. Me mandaram mensagem falando... Henrique, você precisa ter uma planta que se chama chuva de prata. Eu tenho essa aqui, ó. Olha que gracinha que é a flor dela. Essa planta aqui, se você planta no chão, ela vira uma moitona. De resto, está tudo bem, tudo bom. Olha lá. A jiboia está aqui, firme e forte, né? Depois da baguncinha que eu fiz. E assim, gente, a tomada... Eu tenho que tomar cuidado mesmo, porque, né? Para não molhar, entra água na tomada. Aqui eu fiz mudinha da árvore da felicidade, ó. Nem sei se se enraizou ou se ela está brotando do próprio galho. Eu acho que ela deu uma enraizada. Vou até tirar para vocês verem. Porque a gente gosta de mostrar, né? Não se deve ficar fazendo isso. Olha lá. Mas é bom porque, né? Eu estou fazendo um vídeo e vocês precisam ver realmente que dá certo. Então, a árvore da felicidade, ó. Você pega um galhinho assim, lenhoso. Ele precisa ser da espessura de um lápis, mais ou menos. Que ele vai enraizar. Principalmente agora demora, tá, gente? A gente não está numa época favorável para fazer muda, para fazer poda. Por quê? Porque as plantas estão mais em dormência, assim. Mas a gente tenta. Se tiver calor, melhor ainda. Mas nesse friozinho é muito difícil. Então, por isso que tem planta que a gente faz estaca e não pega. O ideal é fazer isso na primavera. Eu comecei o canal no outono. Então, eu lembro que eu estava apanhando para fazer mudinha. A judiceia está causando. Porque ela está olhando para mim, assim, ó. Parada. Vocês estão ouvindo o canto dela? Gente, eu vou tentar. Como que eu vou cortar esse galão? Eu vou tentar pegar um estilete. Uma lâmina bem afiadinha. Porque aqui eu tenho, ó. Eu vou tentar trocar, até. Porque essa lâmina minha aqui já está feia, ó. E eu tenho aqui uma caixinha de lâmina nova. Mas deixa eu tentar com a feia. Aí eu deixo as novas para usar nas plantas, ó. Minha fita de enxertia. Isso aqui é ótimo porque você enxerta na planta. E ela tem uma elasticidade, ó. Não é igual o papel filme que quebra. Ó, ela estica. Eu estou com a roupa de guerra, tá? A bermuda toda suja, porque eu vou lá mexer em esterco de galinha. Então a pessoa está com roupa de guerra. Então vamos lá. Vou tentar cortar no meio, porque aí eu tenho mais espaço para fazer minha peneira. Ai, que marmota. Será que eu vou conseguir, gente? Vamos tentar aqui. Nossa, o galão é duro. Eu precisava de uma tesoura. Ó lá, gente, o gavião rondando aqui em casa, ó. Tá vendo? Nossa, mas se ele pousa ali, as angolas começam uma gritaria. Ó lá, foi lá para o telhado. As angolas já estão uma correria danada. Olha aqui a marmota que eu inventei, então. Eu vou recortar esse galão, porque eu tenho um serrote, mas vai fazer muito barulho, gente. Eu não quero ainda ser o vizinho que vai acordar os outros. Então, com o próprio ferro de solda, ó, eu vou recortando. Ah, parece criança fazendo experiência. Você sabe que quando eu era criança... Olha, gente, tá dando super certo, ó. Sem força nenhuma, ele tá cortando. Quando eu era criança, eu abria o aparelho de som da minha mãe, eu abria liquidificador, sabe? Tudo assim, eu desmontava e montava de novo. Eu sempre fui, assim, arteiro. Então, eu desmontava armário, montava de novo, desmontava a mesa, refazia. Pois é. Gente, eu vou recortar aqui com esse ferro de solda. Vamos ver se vai dar certo, porque parece-me que está dando. Olha aqui. Gente, nada feito. Ah, meu Deus do céu, eu quebrei o negócio. O negócio parou de esquentar, troquei até a tomada aqui pra ver, ó. Mas, olha lá o plástico, não sei porquê. Será que esquentou demais? O negócio ainda vai esquentar, gente? Tá frio, ó. Aqueles, né, que tem medo. Ah, tá frio. Gente, nada feito. Que foi ele, quer comida? Gente, nada feito. Não deu certo a peneira, já desisti. Agora eu vou lá no galinheiro, vou pegar o esterco lá e já vou levar esse milho. Tem uma serragem aqui, porque eu não achei feno. A outra já tá olhando o milho. Eita, Maria, vou lá, gente. Vou, porque as angolas não param de gritar. Olha aquela orquídea, como tá lindinha. Enfim, deixa eu ir lá no galinheiro, vou levar isso aqui e vou pegar o esterquinho lá. Gente, cheguei... Ai, não consigo nem abrir. Cheguei aqui. Ó, Gigi, como que tá? Meu Deus do céu. O que será que aconteceu? Ela tá caída. O que foi? O que foi, Gigi? O que aconteceu, Neiva? Meu Deus, gente, que agonia... Neiva, eu tô te ajudando. Neiva! Gente, ela não tá bem. O que foi, Gigi? Gente, o que aconteceu? Ai, eu tô até tremendo. Ó, filha da mãe. Eu vou prender essas angolas. Que estranho. Será que ela tava descansando? Mas eu tô achando ela estranha. Ela mia, não. Ela pia demais. Ó como ela tá andando meio bamba. Será que ela tá doente, gente? Ela tá pálida, ó. Sabe a parte que era pra tá vermelhinha? Eu vou... Ó a diferença de tamanho. Ó como o Miguel cresceu e ela não. Ela tem alguma coisa no desenvolvimento, ó. Ó a diferença de tamanho. O Miguel tá bem maior. Nossa senhora. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Vou ter que dar um suplemento pra ela. Ela não tá bem. Ela tá muito fragilizadinha. Ô, Gigi. Ó a diferença, gente. É impressionante de tamanho. Só que como que eu vou pegar ela agora? Que a Neiva vai vir em cima de mim. Vem aqui. Ó, ó, ó. Ele avançou. Olha, a galinha não tá ficando em pé. Não, Neiva. Neiva, não. Ai. Quase que eu caí em cima da oliveira. Gente, eu trouxe ela pra cá, ó. Ó, mas ela tá comendo, meu Deus. Ó, eu trouxe ela pra cá. Tá vendo que ela tá tentando comer? Ó, ela tá comendo. Eu vou dar um suplemento pra ela. Porque ela não tá bem. Ó, ela tá comendo. O que que será, meu Deus do céu? A Azul tá tudo aqui no meu pé. A Neiva me avançou. Nem vou ficar brava. Mas eu tô cuidando dela. Ai, gente. Eu tava achando que galinha era mais fácil, viu? Ai, dá antibiótico. É outra que cai. Tadinha. Ela tá muito pálida. Eu sei, sabe por quê? Pela... Ó, ó. Por exemplo, a angola ali. Tá vendo aquela parte vermelha? Ó a dela como tá branca. Tá pálida. Pera aí que eu vou tentar dar esse negocinho. Ela tá muito levinha, ó. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu já vim com a roupa de guerra. Vamos, Gigi. Vamos tomar um suplemento. Porque você tá muito magrinha. Ai, meu Deus do céu. Gordi? Gordi? Derrubou tudo em mim. Ai, eu não gosto de ver bicho assim, gente. Eu fico com uma tremedeira. Não, não deixa o Pedro, não. Ô, Gabriel. Vem aqui. Chamar o Gabriel pra ver. Ela tá muito esquisita. Ó a patinha. Não sei, gente. Ela tá muito menor que o outro. E ela, desde que nasceu, ela tava assim, pequenininha. Tomou o suplementinho. Papai vai cuidar de você. Papai vai levar você lá pra cima. Então, eu entrei aqui. Ela tava deitada assim no chão, sabe? Como se estivesse morta, morrendo. Aí eu peguei ela, ó. Eu vou te mostrar o vídeo que eu filmei. Aí agora eu dei suplemento pra ela. Eu não sei, mas, ó. Por exemplo. Ela tá muito menor que o Gabriel. Que o Miguel. Ai, Gabriel, gente. Ela tá muito menor que o Miguel. Entra aí. Eu tô filmando aqui também. Ela tá muito... A Meiva já avançou em mim. Ela tá muito menor que o Miguel. E ela tava assim. Ó, pega nela. Não, não. Ela tá muito... Mas ela tá machucada, você acha? Não, não tá machucada. Ela tá... Sabe o que eu acho? Que ela tem alguma má formação, não é? Pode ser. Ela sempre... Porque ela cresceu menos. Ela cresceu menos. E ela pia demais. Vou deixar ela aqui no chão, porque ela tava comendo milho. Ó lá. Quer ver? Vou mostrar pro Gabriel aqui o vídeo. Para de brigar! Peguei ela aqui de novo. Eu tô achando que ela tem má formação, ó. Gente, olha a pata dela. O pé, né? Tá vendo que falta um dedo aqui? Ou é normal? Não sei. Compara com o outro. Ó, ela tem um, dois, três e o outro dedo não tem, ó. Ó, tá vendo que esquisito? Ó. Eu acho que ela tem má formação. E agora ela vomitou. Será que é porque eu virei ela? Vou tentar dar mais um pouquinho de suplemento, porque caiu mais fora do que dentro. Eu não sei se eu deixo ela com a mãe, né? Eu acho melhor deixar com a mãe, lógico. Só que eu vou prender as angolas, que pode ser estresse. Pode ser. Porque ela é muito medrosa e as angolas, elas estão avançando. É, eu também, ó. Eu vou dar mais suplemento e vou voltar ela lá pra mãe. Acho que já pode soltar a menina aqui, né? Celine? Celine. Ela virou o pote de milho. Ô, meu Deus do céu. Vem, vou dar... Pode pausar, Gaia. Vou dar reação aqui. Ai, gente, eu não gosto de ver bicho sofrendo. Olha como que ela tá. Ela parece que não consegue ficar em pé, tá vendo? Ela tá sem força, ela tá fraca. Ai, não pode se apegar em ave, porque a ave é tão sensível, né? Esfria. A gente se apega e aí sofre quando acontece isso. Teve uma vez que a Judiceia teve um peripaque também. Até filmei aqui, gente. Eu fiquei desesperado, mas depois sarou, dei remédio. Ó, agora ela... Ela tá fraquinha, ó. Parece uma codorninha, sabe? Ó, e eu tava reparando esses dias atrás que ela tava muito encolhidinha mesmo. Vou prender essas angolas, porque pode ser estresse. E aí eu vou voltar ela lá pra baixo. Ó lá. Ela tá assim, mas aí tem hora que ela cai pro lado e não consegue levantar. Tão tudo querendo milho. Pera aí, vou prender as angolas. Porque as angolas, elas tão batendo, entendeu? Ela, na verdade, assim, pode tá mais estressando, porque ela não tá machucada. Não, Gigi, fica aí, fica aí rapidinho. Fica aí, fica aí. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Aí solta uma. Vem, Celine. Celine, Celine. Celine é tão pequenininha que eu preciso encolher esse saco aqui, ó. Porque eu prendi, porque ela tava choca e nem sol tava tomando. Vai, Celineinha. Vai, fia. Vamos. Vamos. Vamos, Celine. Não, fia. Você vem tá lá. Ó, ó, ó. Pera, calma, calma. Ô, meu Deus. Angolinhas? Não, já volto. Já volto, Angola. Vou prender vocês. Ah, eu quero ver o pé do Miguel. O Gabriel. Não sei se o Gabriel vai voltar aqui pra me ajudar. Eu quero pegar o Miguel pra ver o pé dele. Sobe. Sobe, Angola. Sobe, Angola. Sobe, Angola. Vamos. Vamos. Olha lá, Gigi, como tá encolhida, ó. Deixa eu fechar aqui. Isso. Pode entrar aí, vai. Não, você... Ah, meu Deus do céu. Aqui não. Aqui não. Vamos. Ó. Agora volta, hein. Ó, Lagartinha. Ó, ó. Quase. Volta. Isso, isso. Entra aí. Não, gente. Pela madrugada. Pronto, fechei aquela. Agora vai. Vai, vocês. Vai, Marcha de Cristo. Vamos, vamos, vamos. Isso, 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 isso. Pronto. Agora eu fecho e solto a Gigi. Pronto, 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 pronto. Ó, peguei ela. A outra não sai do meu pé, gente. A sem bico. Olha, eu contei na casa de ração, ninguém acreditou. Falou, galinha sem bico e não morreu? Falei, dor na boca, né? Falou, gente. Ah, e agora eu quero pegar o Miguel, mas a Neiva não vai deixar. E as Angolas vão ficar na maior gritaria agora. Neiva, tua sua filha, Neiva. Vai lá, Gigi, vamos ver. Ela tá muito esquisita. Ó lá, tá vendo? Caindo, caindo. Tadinha, né, gente? O Margot esses dias também. Só ficava deitado, mas tava descansando. Né, Margot? O Margot tá bem, graças a Deus. Agora eu queria ver o pé do Miguel. Eu queria ver o pé do Miguel pra ver se é igual. A Neiva vai me bater. Tá vendo? Então ela não tem um dedo, mas eu não sei se é normal. Ó o tamanho desse galo. Certeza que é galo. E o Dudu falou que a Gigi também é galo. Ela tá muito esquisita. Deixa eu pegar ele pra ver o pé dele. Vou apanhar, né? Ai, me doeu, Neiva. Olha, só era o que me faltava apanhar da galinha. Ela voou em mim, gente. Ela voou em mim. Ó o pé dele. Ó o pé dele. Não é diferente? Tem quatro dedos. Ai, gente, já não sei também. Miguel, Miguel. Gente, a Neiva me bateu que voou em mim. Neivinha. Você vai brigar comigo, fia? Ó que lindo. Ó, ó. Tá brava que eu peguei o filho dela. Zóio verde. Ó que zóio verde. Tadinha, ele tá... Ó, 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 ó. Ela veio me bater, ó. Gente, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Por quê? Agora eu vou ter que colocar... Trocar a água ali das Angolas. Eu vou ter que falar com o veterinário especialista em ave pra ver o que a Gigi tem. Eu trouxe um monte de coisa aqui, ó. Trouxe até o tripé pra filmar pra vocês o que eu ia fazer. Mas nem vou. Vou separar o esterco da... Da vizinha. Mas depois eu coloco o milho. Preciso dar comida pra vir o mãe. Vou encerrando por aqui. Domingo estamos de volta. Altas aventuras neste canal, gente. Um super beijo pra vocês. Bom fim de semana. Domingo tamo aí. Beijo. Gente, voltei só pra mostrar. Como que eu resolvi peneirar o esterco, ó. Olha como que ele tá ficando. Olha isso aqui. Que perfeição. Curtidinho, ó. Só colocar na horta. Só que nitrogênio puro. Havia uma continuação no meu pé depois que eu já dei comida pra ela. E, ó. Eu dei banana pra Gigi. Ó, ela tá comendo. Acho que isso é um bom sinal. Ó lá. Tá comendo e tá andando, gente. Acho que o suplemento deu um up nela. Ó lá. Não tá caindo. Ó, tá até correndo. Glória a Deus, Senhor. Então é isso, né, viu, mãe? Manda um beijo. Ó, tudo ali preso porque elas estavam estressando a gente. Pronto. E agora eu separei esse sacão de esterco, ó. Aí eu coloquei... Olha que o selo de adão que linda. Daí eu coloquei serragem decomposta também. Olha a qualidade, gente, desse esterco. Olha que beleza. Bem curtidinho. Não tá tão bem peneirado. Porque a gente acha apenas e às vezes uns grãos de milho. Mas, enfim, ó. Bastante esterco. Eu pego na mão mesmo porque ele já tá curtido. Aí tá com serragem porque aumenta o volume. Ó lá. Daí a gente tira os grãos de milho, senão vão germinar tudo. Então é isso, gente. Sacão de esterco. Vou lá dar pra vizinha. Pra hortinha dela ficar bem adubada, ó. Beijo, tá, gente? Domingo estamos aí com um passeio bem legal. Beijo. Tchau.